Olá, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza e hoje eu vim fazer pra vocês uma resenha de hidratante facial esse é um hidratante que deixou o pessoal da pele oleosa muito animado, né? porque é um hidratante mate 3 em 1, como diz aqui na embalagem eu fiquei ansiosa pra testar esse produto assim que chegou nas farmácias eu comprei, testei por algumas semanas e vim compartilhar tudo com vocês se você não tá sabendo, a Neutrodina lançou 3 hidratantes faciais recentemente hoje vamos falar do hidratante mate, do verdinho mas tem esses dois, que são hidratantes com vitamina C já tem resenha completinha desses dois aqui no canal vou deixar na tela final pra você assista esse vídeo e depois vá conferir a resenha desses outros lançamentos e vamos começar com o nosso hidratante mate 3 em 1 e esse hidratante já surpreende assim que a gente abre a embalagem é um hidratante bem encorpado tanto que se você balançar, olha, e apertar, ele não cai e aí eu fiquei com medo, né? será que um produto assim funcionaria em pele oleosa? ele lembra uma pomada, gente, olha aqui porém, quando você passa na pele ele fica molhadinho aquele medo de parecer uma pomada já acaba, né? olha só na pele, ele já fica mais molhadinho espalha fácil então já vamos começar colocando o produto em ação eu quero que vocês vejam essa aplicação na minha pele eu quero que vocês vejam essa aplicação na minha pele esse produto tem uma tampinha bem diferentona você puxa aqui e aí sim você vai encontrar várias informações como a fórmula, modo de usar fica nessa parte de cima aqui Face Care Intensive Hidratante Mate 3 em 1 a marca já começa aqui com três promessas um, hidratação intensa 24 horas dois, tecnologia que reduz a oleosidade da pele e três, efeito primer instantâneo e esse hidratante tem três principais ativos glicerina, depantenol e arginina e além de compartilhar a minha experiência de uso com vocês eu vou responder perguntas que me enviaram no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram arroba Sirlane Mendes se você ainda não segue, corre lá pro Instagram tem um conteúdo bem bacana um conteúdo exclusivo pra quem me acompanha no Instagram e o pessoal de lá mandou várias perguntas que eu vou responder daqui a pouco vamos começar aqui falando da hidratação que é a primeira promessa hidratação intensa 24 horas sim, é um hidratante que hidrata hidrata muito bem percebam pela minha blusa que está fazendo frio aqui na minha região esses dias está gelado e geralmente hidratante mate hidratante pra pele oleosa não hidrata com aquela potência pra deixar a pele bem confortável em dias frios mas esse foi uma surpresa boa toda vez que eu apliquei eu sentia minha pele muito bem hidratada não sei se ficaria 24 horas hidratada porque eu faço duas rotinas de pele limpo a pele de manhã e à noite uso meus produtinhos mas quando eu aplico esse aqui ele hidrata e hidrata muito bem a pele e isso em dias frios então a primeira promessa cumpre a segunda promessa é tecnologia que reduz a oleosidade da pele a Neutrodina não explica aqui qual tecnologia é essa não sei olhando a fórmula eu não vejo aqui nenhum ativo potente pra controlar a oleosidade aqui tem sílica que são partículas matificantes geralmente produtos com sílica são mais sequinhos mas nada assim nenhum ativo assim muito interessante pra peles oleosas e muito oleosas é acabamento mate realmente não tem não é acabamento mate não é isso aqui é outra coisa vejam bem essa testa isso não é mate tanto que vocês viram que ele não fica mate na pele hidratante mate 3 em 1 esse é o nome mas ele não fica mate o acabamento dele é um acabamento natural a pele fica com toque seco mas não fica mate e nem tem muitos ativos que realmente ajudam ativos que você geralmente encontra em outros produtos pra pele oleosa essa fórmula é uma fórmula bem básica é uma fórmula pensada mais na hidratação depantenol glicerina eu sempre falo aqui com vocês que pele oleosa precisa de hidratação e esse hidratante é um bom hidratante já falei com vocês que ele hidrata muito bem e isso acaba ajudando a pele oleosa ajuda no equilíbrio da pele então por deixar a pele mais hidratada ele ajuda a pele não produzir mais óleo mas as vantagens estão só nesse campo aí da hidratação porque não tem ativos bons pra controlar a oleosidade e nem tem acabamento mate e por fim a terceira promessa que é efeito primer instantâneo eu achei muito interessante que esse hidratante ele foi pensado pra ser usado antes da maquiagem a Neutrodina coloca aqui olha pré maquiagem aqui também a marca fala de textura primer pra gente poder falar dessa terceira promessa eu quero que vocês assistam um teste que eu fiz usando esse hidratante por baixo da make esse é o resultado do hidratante Neutrodina por baixo da maquiagem eu passei o hidratante passei a base fiz os passos da maquiagem eu só percebi realmente isso a pele fica hidratada como qualquer outro hidratante qualquer bom hidratante que eu tivesse usado antes da base mas eu não percebi nenhum efeito de disfarce de poros pele mais lisinha não é aquele primer que entrega esse tipo de efeito mas é um bom hidratante hidratar a pele antes da make é sempre bom viram aí nas imagens hoje também eu tô com ele aqui por baixo dessa make mas não espere efeito primer tipo aqueles primers que deixam os poros fechadinhos aqueles primers matificantes nada disso ele vai hidratar bem a pele e por essa pele estar bem hidratada a sua base vai ficar melhor quando você aplicar a base a base vai deslizar melhor na pele vai durar mais na pele mas ele não tem nenhum efeito óptico que alguns primers entregam por exemplo se eu precisasse de um primer pra uma maquiagem de longa duração tipo aquelas maquiagens de casamento maquiagem pra aqueles eventos que a gente precisa que a maquiagem dura muito tem que caprichar na preparação de pele eu não usaria esse hidratante ou só usaria ele como hidratante mas eu aplicaria um bom primer um primer com efeito óptico com efeito matificante um primer mais potente então esse efeito primer também aqui não é lá grandes coisas hidrata bem cumpre a função de hidratante não cumpre a função de ser hidratante matificante mas dá pra usar eu não compraria novamente mas é um produto que consigo usar eu vou conseguir usar esse produto até o final se ele fosse ruim eu não conseguiria mas não é a melhor opção de hidratante pra pele oleosa e nem é a melhor opção de primer pré-maquiagem e tem um preço muito bacana eu paguei cerca de trinta e poucos reais vou deixar aqui pra vocês nessa embalagem de cem gramas vamos lá agora para as perguntas do instagram a Mari Vanise perguntou se hidrata e se esfarela hidrata muito bem Mari mesmo em dias frios hidrata e não esfarelou o Juliano Martins perguntou deu espinha? não Juliano não percebi aparecimento anormal de espinha pele acneica aquela coisa né a gente sempre tá com espinha mas não acho que foi nenhuma espinha por causa dele não Sotonait Maite Si perguntou o cheiro é forte? não é um cheirinho bem suave um cheirinho assim mais docinho porém suave não incomoda cheirinho gostoso me agradei do cheirinho e a Kelly Cristina Santos SL perguntou é sequinho? funciona bem como primer para pele oleosa? isso eu já expliquei aqui para vocês que não né ele só vai hidratar bem a pele mas existem vários primers próprios para pele oleosa que fazem um efeito melhor fecham poros controlam a oleosidade eu não pensaria nesse produto como um bom primer para as minhas makes não mas ele hidrata hidrata bem Snow Steam Meadow aguenta ser usado de dia sem deixar a minha pele uma subestação da Petrobras de óleo? gostei dessa sim vocês viram aí nas imagens ele não piora a oleosidade da pele você não vai ser uma Petrobras por usar esse produto mas ele não ajuda muito e nem faz acabamento mate que é o acabamento que quem tem pele oleosa geralmente gosta mas ele não piora a oleosidade não uma pergunta muito interessante aqui da Priscila é se ele seca na pele sim ele seca bem rápido ele é fácil de espalhar ó assim que você começa ele fica molhadinho mas depois ele seca e fica bem tranquilo na pele as outras perguntas são bem parecidas né o pessoal quer saber muito se causou acne quer saber muito se esfarela quer saber muito sobre o cheiro se hidrata de verdade muitas perguntas parecidas mas pra fechar aqui vamos pra pergunta do Leandro Henrique se ele matifica igual ao noturno não mesmo o noturno é bem mais sequinho se vocês quiserem eu posso fazer uma comparação dos dois eu vou fazer lá no Instagram porque vai ser uma comparação mais rapidinha eu já fiz resenha de cada um aqui mas dá pra fazer pra comparar colocar cada um de um lado do rosto pra vocês verem né como que eles ficam mas respondendo a pergunta do Leandro esse aqui é o mate o anti-sinais reparador noturno deixa a pele mais sequinha até mais mate do que o próprio hidratante mate então se eu tivesse que comprar apenas um seria esse aqui e é isso espero que vocês tenham gostado dessa resenha te peço pra não sair desse vídeo sem deixar like deixa um like deixa um joinha compartilhe com seus amigos me siga no Instagram em breve vou fazer a comparação por lá arroba sirlane mendes espero você lá muito obrigada por assistir um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau